Lucas, capítulo 5, versículo 10 Jesus mandou o que jogasse de novo No mar da Galileia Jogaram a rede bem cheia de peixinhos No mar da Galileia Jogaram a rede bem cheia de peixinhos Jogaram a rede bem cheia de peixinhos Jogaram a rede bem cheia de peixinhos No mar da Galileia No mar da Galileia Amém!